Beleza então pessoal, eu sou o Diego Costa, para quem não me conhece e sou um dos administradores do canal YouTube do Projeto Root e venho aqui hoje para mostrar para vocês o projeto. Então, o que nós pensamos em fazer? Pensamos em disponibilizar um canal na internet, no YouTube, para disponibilizar vídeos de tecnologia e sistemas operacionais Linux. Então, você que está começando na carreira de TI por agora e gostaria de adquirir mais conhecimento sobre sistemas operacionais Linux, então eu venho fazer o convite para você conhecer o nosso canal. O nosso canal é youtube.com.br, projeto root. Nele você vai encontrar técnicas de instalação, dicas de instalação de serviços, sobre sistemas operacionais Linux em geral, sobre sistemas operacionais Microsoft. Então, nós vamos abordar diversos assuntos. Então, o que eu peço para vocês é apenas contribuir conosco, no sentido de enviar suas dúvidas, sugestões, críticas, para que a gente possa disponibilizar um material bem interessante para vocês. Então, para quem já assistiu o meu antigo canal, o Night Hard, ele está sendo encerrado e nós começamos então a disponibilizar vídeos no canal Projeto Root. Então, a única coisa que eu peço para você é compartilhar, curtir e nos mandar críticas e sugestões. Ok? Muito obrigado, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho